Ele foi, esse projeto foi o nome da Construção Foi um projeto que, inicialmente, ele foi feito para o Nokia Trends, lá em São Paulo Um convite do curador do Nokia Trends O Nokia Trends era um pedaço do Sonar Sound que teve em São Paulo em 2004, 2006 O convite foi o seguinte, a gente sabe que vocês usam tecnologia e fazem arte com tecnologia e tudo mais E o negócio é assim, fazer algum trabalho utilizando tecnologia móvel, celular, algum trabalho de arte E a Nokia dá os mais modernos celulares que você quiser e tudo mais Você pode fazer o que quiser, sei lá o que Aí a gente levou qual era o processo, aí é bacana para entender qual é o processo Nessa altura tinham 60 pessoas na República, disparadas no mundo todo E o processo era o seguinte, a gente mandava para a lista A lista de discussão e, em cima disso, tinha a discussão que levava para uma produção mesmo A primeira coisa que se discutiu foi, pô, mas peraí, a gente vai cair na armadilha Do mercado de arte hoje, financiado pelas marcas de celular, de sei lá o que, de sei lá o que lá E vai fazer um trabalho desse E a gente chegou à conclusão que sim, a gente vai entrar nessa porque a gente quer encontrar uma forma de hackear De subverter essa lógica Aí o que a gente fez? Um projeto que se chamava Constelações Onde, isso aí é a entrada da instalação mesmo Isso aí é, são os braços do... Eu fui mais novo, que era bem novinho, né? Bem mais novo que agora E o projeto mesmo começava com a citação, né? Constelação é um grupo de estrelas Que a gente representa, o ser humano representa como um grupo que está próximo Mas que, na realidade, está a anos-luz uma estrela da outra Então é uma puta abstração Não tem relação É assim, a gente é que cria essa relação de proximidade que não existe, né? A gente usou isso como uma base para essa metáfora Para a comunicação por celular, internet e tudo mais E a lógica era a seguinte Você tinha um número de SMS Que você mandava uma mensagem por celular E essa mensagem ia acumulando no servidor E montava em uma interface Montava uma estrutura Cada mensagem entrava como uma estrela Essas estrelas iam se acumulando E montando constelações Essas constelações, no final das contas, eram narrativas Que eram narrativas coletivas, mas não colaborativas Na época era pelo acaso Total Eram narrativas coletivas Você, com o mouse, se você estivesse no computador Passava a mão em cima da estrela e lia o que estava escrito ali Ou, na instalação física, você tinha um cubo azul Onde você entrava e você com um... Foi a única coisa de alta tecnologia que a gente usou deles Que era o celular usar como mouse Você usava o celular para ver essas mensagens Que ficavam apresentadas no teto Aí, dentro desse cubo, você ficava deitado Em puffs enormes, assim E ficava lendo o que estava se escrevendo nessa constelação Em cima, né? Assim, no teto, no céu Afinal das contas, tem um monte de coisa que a gente fez aí Que a gente hackeou, por exemplo A gente usou a tecnologia mais barata que existia naquele momento E que existe até hoje, que é a SMS Não tinha nada de tecnológico da Nokia Não tinha nada Qualquer celular de qualquer pessoa Podia ser usado para mandar uma mensagem E qualquer pessoa podia interferir nisso De qualquer lugar, na verdade Ou seja, você não precisava estar dentro do Nokia Trends Ter pago, sei lá, quantos reais para entrar no Sonação Para participar da obra Você está na esquina Está mandando mensagem, direto Não tem essa limitação